Vídeo aqui pro canal WMDR TV e trazendo informações aí pra vocês, galera, que queiram entrar numa guilda bacana aí, guilda level 4. Galera, estamos com algumas vagas ainda aí pra NJW, até os próprios membros da guilda aí podem indicar pessoas aí pra gente fazer esse recrutamento. Você que joga bacana, já pegou mestre na temporada passada, nós temos em torno de 10 vagas aqui na guilda, galera. Tá marcando 47, mas é porque tem algumas contas secundárias aqui que a gente só preencheu pra pegar cartão de sala personalizada até a gente encontrar essas outras pessoas. Vou tá fazendo live na NIMO TV, galera, vou deixar na descrição aí meu canal na NIMO TV também. Lá a gente tá fazendo salas personalizadas. Se você quiser participar, joga bem, mostra a sua jogabilidade lá pra gente lá, tá bom? Tamo junto, a nossa guilda, galera, ela é uma guilda que nós estamos, né, ingressando aí no competitivo aí fortemente, procurando os campeonatos, né? Nós já participamos de um campeonato bacana, importante aí, a qual nós conseguimos, galera, o segundo lugar, família. O segundo lugar, tamo junto, galera. Então, o que que acontece? Nossa guilda tá quase batendo um milhão de honras, tá? Level 4, galera. O detalhe da guilda tá aí, ó. Ninja WMDR, ANJW. A nossa guilda, galera, tá quase um milhão de honras. Então, o que acontece? Eu vou deixar os dados na descrição aí. Se você tiver pegado mestre, galera. Ah, eu peguei mestre na temporada passada. Então, o que que acontece? A gente já vai focar aí também, né, nos mestres da temporada passada, que joga bem, joga bacana, tanto squad dupla ou solo, tá bom? Porque também a gente vai pegar campeonato que seja duo, essas coisas. A gente quer montar alguns squads aí. Nós já pegamos mestre nessa temporada aí, tamo quase batendo 4 mil pontos. Toda a galera da guilda se ajuda também. A gente vai tá tentando ajudar a galera também da guilda, pegar mestre nessa temporada. Agora, jogar junto, crescer junto. Então, nós estamos atrás desse tipo de jogador. Comunicação legal, jogador que respeita os companheiros de equipe, que não fique xingando a galera. Então, galera, nós estamos aí com esse recrutamento aberto, galera. É a última chamada que eu vou fazer, porque fica muita gente me perguntando. Quais os requisitos? O requisito é esse, galera. Participa lá do... Participa dessas salas personalizadas aí, né? Se você tem o interesse realmente, né? Então, o que que acontece? Quem já pegou mestre, a gente vai dar um preferencial aí pra dar uma olhada no KD, né? No jeito que a pessoa joga, né? O estilo de jogo da pessoa. Se combina, se dá pra encaixar, entendeu? Nossa guilda tem vários jogadores bons aí, que foi recrutado dessas formas, entendeu? Se demonstrar o interesse. Lá a gente vai tá explicando tudo certinho pra vocês. Mas tem que participar de reunião da guilda, quando tem. Tem que cumprir as dogs tags, tá? Então, durante a reunião a gente explica como é que funciona. Tem que participar do Discord. Tem que ter o WhatsApp pra gente ter uma comunicação. Pra tá informando dos eventos, tá bom? E ser um jogador que jogue bacana. Jogue beleza. Então, eu vou tá fazendo sala personalizada na AnimoTV hoje. Se você tem interesse, segue o canal lá. Provavelmente vai ser a partir das 18 horas, tá? Vou fazer bastante sala personalizada com a galera. Venha mostrar o seu talento lá. Se a gente gostar de você, a gente já pode recrutar você diretamente pra nossa guilda aqui, família. Se você tem interesse, vai tá tudo na descrição desse vídeo aí. Tamo junto. É nóis, galera. Pra mais informações, vai deixar meu WhatsApp. Se você quiser mandar foto do seu perfil. Peguei mestre. Ó, cheguei até diamante 4, diamante 3. Mas jogo muito, ninja. Mano, se você não tiver pegado mestre, a gente pode recrutar também, galera. Mas é uma pessoa que tenha compromisso. Que tenha interesse de crescer com a guilda. Nós também participamos do competitivo, como eu disse. Nós vamos criar novos squads. E vamos tá aí, né? Dando um jeito pra gente, né? Se inscrever nesses campeonatos que tá acontecendo aí. A NJW vai representar. Teve um campeonato muito importante. E a gente conseguiu finalizar em segundo lugar. Foi insano. Então eu espero aí que nós possamos achar esses jogadores insanos. Quem tenha interesse de participar de uma guilda boa como a nossa. Nos encontramos. Nos encontramos.